Oi, tudo bem? O meu é Oscar Smith. O filme passa na sessão de sábado na Rede Globo. É um filme que eu sou muito fã. É o primeiro filme de Volta para o Futuro. Uma franquia de três filmes. O filme é um filme muito bom, que se estivar às vezes. É um filme de 1995. Ele é um filme que tem ficção científica e aventura. De Volta para o Futuro contou com um orçamento de 19 milhões de dólares. O filme recadou as bilheterias do cinema. 381 milhões. É uma franquia muito boa. O filme tem uma crítica de 97%, com cerca de 100% no site de críticos automáticos. É ótimo. O crítico gostou do filme muito bem. Eu curti muito o filme também. O filme foi indicado a vários prêmios, como indicada a melhor canção original. O filme ganhou o Oscar de melhor edição de som. Se você gostou, curte e inscreva no canal para ter notícias de filmes e séries. E sofreu muito.